E aí rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilão? Hoje é dia de contar a história de um dos cantores mais queridos numa rocha Moreno no Capricho Mas esse dia é o vídeo, eu gostaria de falar pra vocês que gostam do Arrocha e da Arrochadeira E que quer estar por dentro de tudo que acontece Se inscrever-se no canal e ativar as notificações Então rapaziada, vamos ao vídeo, tamo junto Uma história de superação Uma história que nos deixa um recado Deus existe Da escuridão à luz Fique agora com a história de Moreno em Cristo O Edson Xavier de Souza Mais conhecido como Moreno no Capricho ou Moreno em Cristo Nasceu no dia 23 de agosto de 1983 Na cidade de Barra do Rocha, Bahia Filho de Antônio de França e de Maria Nascimento de Souza Uma infância marcada por sofrimento Desde cedo, aprendeu a lidar com as dificuldades da vida Quando ainda em sua infância Sua mãe, sem condições financeiras Lhe dá pra sua tia pra passar um período de tempo Mas sua tia resolve mudar de cidade E leva Moreno junto com ela Sem dar informações sequer pra sua mãe biológica Segundo relatos de sua mãe Moreno foi arrancado dela Pois ela deu Moreno pra passar um período de tempo E sua tia sumiu com ele Já sua tia Que é mãe de criação de Moreno Fala que sua mãe biológica deu Moreno pra ela Pra ela fazer o que queria com Moreno Pois ela não teria condições financeiras pra criá-lo E com apenas dois anos de idade Moreno perde o seu pai Pois ele foi assassinado E jogado debaixo do trem em Salvador E Moreno, ouvindo essas histórias Cresce com um rancor dentro de si Uma coisa que deixava Moreno bastante triste Era quando chegava o dia das mães Pois a mãe dos seus amigos estava presente E a dele não Ela estava trabalhando pra suprir Com as necessidades dentro de casa E no dia dos pais A tristeza era maior ainda Pois a professora pedia Pra Moreno escrever algo pro seu pai E ele ficava muito triste E por cima Os colegas de classe Ainda ficavam zumbando de sua cara E aos oito anos de idade Moreno percebeu Sua facilidade em aprender a cantar Pois toda música que ele ouvia Ele aprendia muito fácil Foi quando ele começou a cantar Em festivais E ganhou cinco shows de calouros Em Camamum E logo depois Moreno começou a fazer parte De um projeto de lata Um projeto da prefeitura de Camamum E ainda criança Moreno foi cantar em Salvador Em um projeto Chamado Reinarte Quando um empresário Chamado Zé Mendes Tinha um projeto Chamado Seis e Meia Um projeto do governo Onde em 15 e 15 dias Passava fazendo eventos na cidade E passando por Camamum Vendo Moreno cantar Resolve lhe fazer um convite Onde Moreno deixa de morar em Acaraí E passa a morar em Gandu Onde Moreno já com 16 anos Passa a ser vocalista oficial Do projeto E chegando em Gandu Moreno conhece um empresário Chamado Neco Onde praticamente Lhe adotou Lhe levou pra sua casa E lhe dava de tudo Inclusive Oportunidade pra cantar Em grandes eventos E clubes Mas logo depois Moreno se afasta do empresário E volta a morar No Acaraí E chegando no Acaraí Moreno praticamente Desiste de cantar E passa a trabalhar De ajudante de tratorista E de carpinteiro E fica 3 anos Sem se falar com sua mãe Que lhe criou E nesse meio ir Moreno se casa E volta a fazer shows Em bazinhos Mas de repente Ele se larga com a mulher Pede perdão a sua mãe E volta a morar com ela Foi quando Em 2004 A banda Capricho Passando por Camamum Viu Moreno cantar E resolve lhe fazer um convite Pra ele substituir Outro cantor da banda E Moreno aceita E passa a morar Em Ubaitaba E por lá Entre a banda Capricho E Companhia do Capricho Moreno ficou Por cerca de 5 anos E fez várias músicas De sucesso Sabe, eu não consigo entender Quando chego perto de você Fico todo bobo e rindo à toa E aí Mãozinho Eu quero me queimar Ai que calor Liberte essa paixão Não tenha Faço tanto de te ver Acendo a mostrar Nós somos loucos Muito loucos Nós somos loucos Muito loucos E mesmo sabendo Quanto me custa Ter um sentimento Jogado aos teus pés Tô ligando outra vez Pra saber se você me quer Se eu ainda sou seu homem E você é minha mulher Já não sei Liberdade Se estou na solitão Pensando em você Nunca imaginei Sentir tantas saudades Meu coração não sabe Como te esquecer Eu odeio errar Pra mim Se não vou enlouquecer Amor a minha vida Sem você Considerado por muitos Um dos melhores projetos Da Companhia do Capricho Um DVD gravado em Ubaitaba No ano de 2008 Branca, preta, gorda, magra, baixa ou alta Eu estouro Eu estouro Capim, molde, boleta Chega na cadeira de roda Eu estouro Eu estouro Quando em rua tem uma garota Ela parece um docinho A boca é tão A boca é tão A suculeta, pessoal Sei que eu moro Mercadoria de menor Só dá conselho Tudo é na sua história E pra sempre vai O ovo, o marininho, o arrastar Sei que a perna é que nós gostam Vou ser mais alto Vou ser mais alto Vou ser mais alto Que se era boia Até agora eu não vi nada Só me tô desgraçada Só me tô parada E que se ficou Que gostoso Me dá uma desgramada Só me tô monada Só me tô monada E em 2008 Moreno anuncia sua saída Da banda Companhia do Capricho Pra seguir Carreira Solo E em Carreira Solo Moreno emplaca vários sucessos Fala se me quer ou não Se vai me querer ou não Larissa Você é minha vida Madrugada triste No meu céu a rua não existe O brilho das estrelas se apagou Quando me disse que encontrou outro amor Doce de prazer Vai delirar nos seus braços Porque eu vou fazer Amor e sexo Amor e sexo Amor e sexo Com você Amor e sexo Pra mim Eu descobri que te amo Fico jogado feito louco nas esquinas Perambulando pelos bares da vida Não faço barba não E mesmo assim não deixei de ser o vilão Então agora não me toca Não quero saber te ver Não me toca Quero saber te abraçar Não me toca Não quero saber Mas logo que eu abro a porta Beijo ela no sofá sentada Cara amarrada e bem irritada Tenta me esquecer Vai tentar me esquecer Vem gore gore bari bari bar por aí Vai tentar se envolver Está ao teu lado todo dia É minha maior alegria Mesmo que seja Só com um amigo Eu uso, eu uso, eu uso, joga Não vai me xingar, me ofender Vai Dizer que ser egoísta Que suporto Só pensa em mim E em 2014 Uma notícia triste para alguns E alegre para outros Moreno para de cantar rocha E entra no evangelho E assim ele se inicia Uma nova jornada em sua vida E a partir daí Moreno começa a usar o seu talento Para levar a palavra de Deus Para as pessoas E em um dos seus testemunhos Ele confessa um pouco da sua vida E um pouco do seu passado Menino órfão Não conheci meu pai A minha mãe me deu Eu tinha dois anos de idade Para uma tia dela Crescia ali Num distrito de Cama Muncha Amado Acaraí Tinha um sonho de ser cantor Logo na escola Percebi que eu era Uma criança diferente Tudo musical, Brás Logo na escola Percebi que eu era Uma criança diferente Porque na reunião das mães Mamãe não estava lá Na reunião dos pais Papai também não estava lá Alguns zombavam Tinha algumas pessoas Que eram cruéis Moreno, não tem pai Não tem mãe Isso doía Aí eu fui crescendo com isso Aos oito anos de idade Eu descobri que eu parecia Uma esponja Pastor Batista Tudo que eu ouvia Eu absorvia E depois eu rebri a boca E reproduzia aquilo Eu falei Olha que legal Quando eu cresci Eu quero ser um cantor Bem famoso Bem rico Só para mostrar para minha mãe Que me deu Que me açoitou Que não me quis Que eu vou ser alguém Sem ela Cresci com esse rancor Sim Mas Claro que Deus não é galinha Nem pato para habitar E pular o sujo Obviamente quando você está Com o coração sujo Deus não está com você O que Deus está falando Para você nessa noite É que não adianta você Para a igreja rodopiar Pregar a palavra Dizer que é crente Não perdoar a sua mãe Não perdoar o seu pai Não perdoar o seu irmão Porque ninguém entra Num céu zangado não Meu filho Vai perdoar o seu irmão A sua irmã A sua mãe Exerça o amor Certo dia tive uma proposta Para cantar na banda Capricha Um baitaba Ah Gravei o primeiro CD O CD estourou Foi o maior sucesso De repente o menino Que era o mais seio da escola Se tornou o mais gato O menino que não tinha nenhum amigo Ficou cheio de amigos Como eu era carente Cheio de pai De mãe Eu vi aquela ruma de pessoas Arrodeando Perto de mim Eu falei Olha que legal Aí eu conheci as drogas Quando eu usei a cocaína Eu me apaixonei pela cocaína Porque Quando eu usava a cocaína Eu tinha esquecido Esquecia por aquele Quando eu estava dopado Eu conseguia esquecer Que não tinha pai Que não tinha mãe Os bulis da escola As frustrações Eu não lembrava De repente fiquei famoso Fiquei rico Podia ter a mulher que quisesse Então de repente Caiu na minha cabeça Abrui a mente Então pera aí Então quer dizer que agora Eu estou rico Estou famoso Posso ter a mulher que eu quiser Ainda tenho a droga Para preencher o meu vazio Aí eu te digo uma coisa Quem preencher o teu vazio É só Jesus Dez anos de sucesso Dez anos de carreira De glamour De glória dos homens Muito dinheiro Regado a droga Regado a pactos satânicos Regado a macumba A prostituição E não era feliz Noventa de Jardim e Primavera Enfiei a faca no meu peito Tentei o suicídio Outra vez em Guabe Também tentei enfiar a faca No meu peito aqui Mas a faca envergou E eu contentei com Deus Deus eu não quero essa vida Eu quero me matar Por diversas vezes Peguei a droga Joguei no vaso Dei descarga Disse Deus eu não quero mais usar Eu não nasci pra isso Isso tá me doendo Mas eu não conseguia Me libertar das drogas Era terrível Me afundando na macumba Ver se fiz pacto Com o diabo Pra ficar famoso Fiquei em cima Mas a cobrança veio Como tomava Usava muita droga Ficava magro Tomava anabolizante Pra poder ficar inchado Pra desfazar Pra que os meus familiares Não soubessem Que eu usava droga Mas que não sabia Que Moreno usava droga Quando eu passava na rua Sabe o que as pessoas falavam? Não falava o compositor Moreno não Não falava lá Não cantou estourado Moreno não Eles falavam Oh noia Oh noia Hoje é diferente Quando eu passo E de Moreno no capricho Moreno passa a ser chamado De Moreno em Cristo Mas a prova está assolando tua casa Abraça tanta gente Quando precisar ser abraçado Não tem ninguém Jesus mata minha sede A partir de agora começa Uma nova história Moreno em Cristo E bom E bom Se você não for inscrito No meu canal Se inscreva Deixe seu like E ative as notificações E me segue lá no meu Instagram EmersonYoutuber Pois lá você fica sabendo Antes de o vídeo ser postado Um abraço E até o próximo vídeo Eu sou a prova viva Do cuidado de Deus Quantas vezes E até o próximo vídeo